Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade é uma operação com enfoque rural, né? E visa demonstrar a força de mobilização das forças de segurança aqui em Patrocínio e em toda a região para que a gente consiga aí, cada vez mais, trazer um serviço de qualidade à população oferecendo a segurança pública, né? Na verdade, o que nós temos notado, né, depois dessa época de pandemia é que tem havido um acréscimo sim em algumas áreas, né? Então, em relação a crimes patrimoniais, existe sim um crescimento, mas isso já era esperado em relação ao fim da pandemia, né? No entanto, a polícia tem se mobilizado, nós temos nos reinventado a cada dia para poder responder a esse tipo de delito da maneira mais célere e mais eficiente possível. Na verdade, isso demonstra o poder de mobilização, né? As forças de segurança pública têm que estar integradas, tanto no que diz respeito à polícia ostensiva, né, preventiva, quanto à nossa questão da polícia investigativa e judiciária. Então, existe sim uma sintonia muito grande aqui na região, né, em toda a região de Patrocínio, né, em toda a região militar aqui e também que corresponde àquela da Polícia Civil e as forças de segurança também federais, né, principalmente a PRF, que faz essa questão da fiscalização nas rodovias aqui da região. E aí